Estava numa casa que tem nessa propriedade rural e em outros vários pontos aqui da cidade de Rio Verde. Seguinte, os policiais estavam em patrulhamento de rotina, abordaram o camarada em atitude suspeita. Na mochila dele, dois tabletes de maconha, próximo ao local da abordagem, num lote baldio. Mais três tabletes, cinco tabletes. Fizeram um tour com o camarada, viu Silvier? Foram até esta fazenda que você citou, mais 16 peças da danada da maconha. Este homem é um velho conhecido da polícia, vai responder mais uma vez pelo crime de tráfico de drogas. Já foi preso várias vezes aqui na cidade de Rio Verde, viu Silvier? Agora vai dormir com os coleguinhas. Contou para os policiais onde estava toda a brincadeirinha dele, a droga, né? Que seria distribuída aqui no município. Estava com ciúme da sua firula com a dona Ana Paula Azevedo, a nossa nova colega aqui na cidade.